Bom, mas resumindo, então, o Marcos Brasil, eu acho que é um cara inteligente, ele falou depois, o Flamengo não vai perder fora de campo, fora de campo não vão ganhar, para alimentar e corroborar a experiência dele de longa data, de que, olha, essa falação, toda essa construção que está sendo tratada, que é tão típica daqui, só que na verdade a gente sabe, quem vai ser campeão vai ser campeão dentro de campo mesmo, eu não acredito que vai ter nenhuma orquestração, nem para Corinthians, nem para Flamengo, vai ganhar o melhor time, e a tendência é que seja o Flamengo. Essa pergunta aqui, assim, me veio agora e que a gente ainda não fez, qual o tamanho do impacto da decisão da Copa do Brasil para o Flamengo jogar 10 dias depois uma decisão de Libertador? Aproveitando as férias do Birner, eu também acho, o Birner ainda não falou sobre isso. Não falei, não falei, não falei, então fala, Birner. Eu acho que é enorme. Assim como o Paulo acha. Eu acho que é enorme, porque, primeiro que o jogo da temporada para o Flamengo será a final. Eu acho que até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e perder a final da Libertadores, a temporada não termina legal. Se perder a final da Copa do Brasil, é um tudo ou nada. Um tudo ou nada. O campeão da Libertadores, temporada histórica de maneira positiva. Fala, nação. Saudação e por dia. Vamos analisar aqui esse tipo de atividade para vocês. Sobre essa treta entre o Flamengo e o Corinthians no jogo da carta-feira. Os comentaristas comentaram muito, debateram muito essa treta fora de campo. O Barco de Braz, o do Rio, o jogo do Corinthians. Vai beneficiar o Corinthians ou não? Vai prejudicar o Flamengo ou não? Então, os comentaristas falaram sobre essa treta entre o Flamengo e o Corinthians e o Torbinho. Fala uma coisa que eu concordo. Mas, se a gente escutar, eu peço o seu like e a sua e o Torbinho, para você não perder um vídeo. Eu queria dar os créditos aqui, créditos e direitos autorais ao canal ESPN no Brasil. Vou deixar o link do canal ESPN no Brasil aqui na descrição dos créditos e direitos autorais. Estamos juntos, nação. Depois, eu quero saber a tua opinião. O que você achou sobre essa treta? Quem está certo? Ou se tem algum lado certo, né? Ou cada clube está definindo o seu lado. Vamos embora aí. Vamos falar sobre a treta entre o Flamengo e o Corinthians. O da arbitragem, depois do jogo da quarta-feira passada, e alguns entenderam até que a reclamação extrapola um pouco o que foi exatamente o ocorrido no primeiro jogo, mas já mirando, de repente, sabe, o bastidor para o segundo jogo, uma pressãozinha extra em quem vai apitar o jogo decisivo, no caso, o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro, inclusive, que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Foi a vez do Marcos Braz reclamar que o Corinthians não ter jogado contra o Goiás neste final de semana favorece o time corintiano olhando para a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo se sente prejudicado porque o rival, em tese, agora descansa e o Flamengo teve que jogar hoje? Eu não vou falar o prejudicado, mas, por exemplo, eu vou falar do campeonato brasileiro. Os outros times que estão disputando ali, G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então, não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do SCJD você só tem que cumprir. Mas, mais uma vez, nem na Várzea. Na Várzea, qualquer campeonato aí, você, em quatro horas antes, você sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não. Enfim, deixa para lá. Você ri e não, e é verdade. Ele está fazendo uma conversa aqui fora. Não, mas é verdade. Ele fala ali dos outros times e tal. Ele não está nem aí para os outros times. Ele está achando que o Corinthians está descansado, mais descansado, para enfrentar o time dele. O Corinthians não jogaria com os seus principais atletas. Mas é óbvio que o ideal é não jogar antes de uma partida decisiva, no meio de semana, etc. O Flamengo também poupou com ação dos seus jogadores. Sim. Ou o Santos. Só o goleiro. Era essencial para o Flamengo ganhar o jogo. Mas a gente vai entrar de novo no que é o futebol brasileiro. Não deveria ser necessário isso. Não deveria ser necessário o jogo de bastidores. Mas o histórico do futebol brasileiro, e é um histórico muito antigo, muito antes de nós estarmos vivos, criou uma situação de que campeonatos são ganhos nos bastidores. Eu acho que muitos, tempos atrás, foram. Eu não acho que é o caso desse. Eu não vejo direcionamento de arbitragem. Nós temos problemas técnicos de arbitragem. Mas, hoje em dia, se criou um outro fenômeno, que é a discussão intensa de lances simples de serem interpretados, por exemplo. Porque não há critério de arbitragem. Podia se marcar o pênalti para o Corinthians. Foi pênalti? Não, não foi pênalti. Mas aqui já se marcou o pênalti igual algumas vezes. Então, o Corinthians tem o direito de reclamar. E aí, se repete, 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 repete. E isso fica grande. Completaram, completam o pacote. A explicação, aí, totalmente errada do VAR, do porquê de não ter sido marcado o pênalti. Que é o que, na verdade, apimenta uma discussão que, num outro local, sem a nossa cultura de desconfiança, nem existiria. Mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, por exemplo, aí é o que eu sempre gosto de dizer. Qualquer lugar do mundo, a Copa do País vai ser menor, por exemplo, do que uma Copa Sud-Americana seria aqui. A Copa da Argentina é menor do que a Copa Sud-Americana, e assim, nos outros países. Aqui não, aqui a Copa do Brasil é maior. Então, a gente tem que falar da realidade que é o nosso contexto. A realidade é que o dirigente, ele alimenta e vive daquilo que é o futebol brasileiro. E no futebol brasileiro, o dirigente, infelizmente, eu não gosto, mas é assim. E é por isso que eu não quero, um dos motivos que me faz não querer ser dirigente, porque se fosse dirigente, eu teria que fazer como o dirigente faz, jogar esse jogo. O Marcos Braz faz o jogo. Ah, o Marcos Braz está preocupado, isso vai prejudicar os outros times do Campeonato Brasileiro. Se você não está, o Marcos Braz está preocupado com o Flamengo. E assim é cada dirigente de clube no seu clube. Eles raramente, a não ser alguma exceção, se preocupam com o que acontece no futebol brasileiro. E nesse caso, como eu não posso viver no mundo de poliana e preciso entender a situação da pessoa que eu vou fazer a crítica, no caso o Marcos Braz, eu entendo a crítica. Eu entendo a crítica. Ele está jogando o jogo de bastidores, como o Corinthians está jogando o jogo de bastidores. Assim é o futebol brasileiro. E vamos ver o que acontece em campo. Rezo por uma boa arbitragem. Eu vou dividir essa responsabilidade com a nossa categoria, com a imprensa. Porque o Marcos Braz não foi reclamar por vontade própria. Ele foi perguntado, foi indagado sobre o tema. O Flamengo está sendo prejudicado? Então nós da imprensa também gostamos. Tradicionalmente no Brasil, a gente tem uma tendência de separar a imprensa de todo o processo. Somos os paladinos da justiça. Só precisa fazer um conceito de imprensa, está ficando cada vez mais amplo. É, mais amplo. Mas o Marcos Braz é esperto, é muito inteligente. Eu não vi que ele... Eu acho que é o nosso Pedro. Então, o que eu estou querendo dizer só é o seguinte... Influencers, imprensa... É, porque a gente tem muitas perguntas que são feitas. E eu, sinceramente, acho que essa pergunta pode ser feita. Porque é uma pergunta que... O Flamengo está sendo prejudicado. Aí ele tem que responder. Isso. E aí ele não pode fugir do leão. Não é uma questão ele que está procurando e cavando para falar. Eu acho e sinto que o Marcos Braz está muito mais, digamos assim, atacado ou se sentindo lesado por conta da insistência da reclamação corintiana do pênalti. De condicionar a arbitragem. É uma tradição, é uma coisa histórica de tentar condicionar a arbitragem para o jogo seguinte. E ele vai jogar o jogo também. Ele não está muito preocupado. O maior preocupado deveria ser o Goiás, né? Porque o Goiás, que era o mandante, organizou. Tem toda uma questão de logística agora para resolver. E enfrentaria um Corinthians a ser zero. E eu não vou criticar o Duílio por ter feito a briga que fez para a torcida do Corinthians. Ele está certo também. Ele está certo. Foi conveniente, mas ele está certo. Vamos ver se em São Paulo ele vai brigar para acabar com a torcida única também. Você vai manter essa coerência de dizer que o Corinthians só joga agora quando a torcida dele estiver presente. Sendo que ele não está presente no Morumbi, no Allianz Parque e na Vila Belmiro, né? Isso. Bom, mas resumindo, então, o Marcos Brasil, eu acho que é um cara inteligente. Ele falou depois, o Flamengo não vai perder fora de campo. Fora de campo não vão ganhar. Para alimentar e corroborar. A experiência dele, de longa data, de que, olha, essa falação, né? Toda essa construção que está sendo tratada, que é tão típica daqui. Só que, na verdade, a gente sabe, né? Quem vai ser campeão vai ser campeão dentro de campo mesmo. Eu não acredito que vai ter nenhuma orquestração nem para Corinthians nem para Flamengo. vai ganhar o melhor time e a tendência é que seja o Flamengo. Eu só acho assim, aí eu vou analisar a fala do Marcos Braz e não o que ele está pensando. Porque eu concordo com tudo que o Birner falou em relação ao que ele pensa, o que ele acha sobre o futebol, a preocupação dele. E os outros direntes também, não é só ele. Os outros também, os outros também. Agora, de um lado, o que ele falou, ele tem toda a razão. Nem na Várzea, né? Nem na Várzea é demais que você tenha o jogo anulado, o jogo cancelado, com torcedores, inclusive do Corinthians, já no meio da estrada, a caminho de Goiânia para assistir. Com o time tendo viajado. Então, eu nem acho que essa palavra que o Birner usou foi conveniente. Aí, para mim, entra na segunda parte. Então, assim, a primeira parte é um absurdo. Não poderia acontecer. É inacreditável como a gente vai cada vez mais normalizando esse tipo de bizarrice no futebol brasileiro. Porque, enfim, nem cada vez mais, porque isso acontece já há muito tempo. A segunda parte de ser conveniente para o Corinthians, de ser uma vantagem, isso, sinceramente, eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto, porque, primeiro, o time titular todo ficou em São Paulo, nem sequer viajou. Segundo, ah, mas os caras acabaram não jogando. Bom, eles vão ser descansados. Olha, eu não sei se, de repente, para o Vitor Pereira não era melhor o Maicon jogar uns minutinhos ali, participar do jogo 30 minutos, para ele sentir... No caso dele, sim. O próprio Ramiro, quer dizer, que não é um cara que vem jogando o tempo todo, que são jogadores que podem ser úteis na partida. Então, essa coisa deles terem viajado, o não jogar, se tratando de reservas, eu não acho que você tenha uma grande vantagem. Aliás, eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto. Então, acho que entra muito no que o Bruno falou. No fim, não é nem que... Também não acho que o Braz acredite muito que o Corinthians tem uma vantagem por conta disso. Talvez esteja irritado com a reclamação insistente na tal da penalidade, e a minha opinião eu já dei. Aí, torcedor do Corinthians, que fica bravo, eu acho que é o tipo de lance que a gente só reclama no Brasil, porque, de fato, já se marcou e se marca muito esse tipo de pênalti, mas esse é o único argumento para fazer desse lance o absurdo que estão tentando fazer. O que vai ter influência? O que vai pesar? O que não vai pesar? Das reclamações? Não sei. A gente vai ver no Maracanã. Tomara que nada tenha influência e que quem jogar melhor na quarta-feira vença o jogo e seja campeão. Paulo, que tipo de jogo você imagina que teremos no Maracanã? Parecido com o que foi aqui, na Neoquímica Arena? Eu imagino esse jogo, que é o Flamengo determinando o que o Corinthians vai fazer. Aqui foi o Flamengo que determinou. Ah, o Corinthians foi muito retrancado. Desculpa, o Flamengo não deixou o Corinthians. O Flamengo é que ali comandou o jogo e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians não conseguiu se impor. Falei assim, eu vou jogar esse jogo aqui, vamos ver como é que vai ser para o Flamengo. O Flamengo é que dentro de campo, para mim, tomou as rédeas e determinou uma série de coisas no jogo. Não, o Corinthians não tenha criado chances até para ganhar, mas o Flamengo botou o Cássio para trabalhar e trabalhou bem o Cássio. Então, não vejo o Flamengo permitindo ao Corinthians algum tipo de vantagem. Até porque, tá bom, o Flamengo ganhou aqui 1x0. Você pode até jogar estrategicamente com essa vantagem. Também não acreditaria que o Flamengo iria fazer isso. Mas no 0x0, você elimina esse jogo, não tem gol qualificado, 0x0 é pênalti, não tem 0x0, 1x1, 2x2, dá Corinthians, não vai dar. Então, ela elimina o jogo da ida e é uma final na casa do adversário, é o que se tornou a final da Copa do Brasil. Ora, eu vejo isso, o Flamengo tentando se impor tecnicamente e ele conseguiu se impor tecnicamente falando. Aí, com essa imposição técnica, tem uma série de outras coisas. vem a tática, que facilita o desenvolvimento tático do time. Então, o Flamengo já jogou mais e o Corinthians já jogou menos. Então, se for pegar a mata-mata da Copa do Brasil, a diferença diminuiu? A distância aumentou ou diminuiu? Então, é uma boa pergunta. Mas assim, o Flamengo, ainda para mim, continua com o maior percentual que eu dava antes de começar a final. Agora, eu estava viajando, quando a gente passou duas semanas de escuro, tudo era a distância aumentou ou diminuiu em relação a Libertadores. Por isso mesmo que ele está ironizando. Na quantidade de tempo que nós respondemos isso, você tem até meia-noite mesmo. Eu tenho uma curiosidade contigo. A gente sabe que o Flamengo com a bola vai muito bem. Sem a bola tem alguma vulnerabilidade até pelo jeito que joga. Eu já falei do losango aqui, dos seus jogadores ali e dá para balançar, usar um pouco mais os lados do campo quando você recupera a bola. Tecnicamente, o Flamengo com a bola é, obviamente, o sistema é muito funcional. Sem a bola ele tem algumas lacunas. Você acha, duas coisas, você acha que o Vitor Pereira repete a formação, não vai, por exemplo, com o Gustavo por um dos lados para tentar explorar isso um pouco mais. E outra coisa, o João Gomes para mim é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Marcação, construção, provavelmente deve usar o Vidal no lugar. Muda o jeito do Flamengo jogar? Muda alguma coisa? Acho que não muda muito não, Vitor, né? Sim. Hoje a preferência é ter o João Gomes. Impressionante. Acho fantástico como ele reagiu à chegada do Vidal. o jogador poderia ficar batido e facilitar a chegada do medalhão e ganhar a posição titular. Um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Ele jogou mais. Ele passou até a jogar mais. Depois, se aqui não, foi fantástico. A reação dele foi fantástica. Faz falta? Faz. O Flamengo tem um time titular. Qualquer jogador que não estiver em campo hoje é um problema para o Dorival. O Corinthians tem essa vaga que está sempre aberta, que é a vaga do lado direito. E, ultimamente, ou é Adson ou é o Gustavo Silva? Ou é Adson ou o Gustavo Silva? Acho que o jogo pede mais o quê? O Gustavo Silva é o beirada, o agudo, profundo. E aí é bom só ressaltar, né, Calçadinho, que o Gustavo viajou, o Gustavo jogaria contra o Goiás. Isso significa que ele não vai ser o titular no Maracanã? Não, não significa, mas eu acho que é um bom indício a partir do momento que todos os caras ficaram e o Gustavo viajou e seria provavelmente titular, me parece que... Eu acho que ele vai repetir. É. O Victor Pereira, eu acho que vai repetir. A surpresa seria sair com o Ramiro. O Adson é mais consistente na marcação, né? Ele não fez. E o Adson vai pra dentro e o Gustavo Silva vai por fora. Por isso que eu perguntei do Vidal. É uma bola. Porque pra dentro com o Vidal... Mas eu não sei... O Ramiro não vai, né? Eu não sou fã do Ramiro. Não, mas ele não... São Ramiro não vai pro fundo, ele não vai pro fundo, mas ele marca no meio. E aí não sobrecarrega o Renato Augusto. Porque o Renato, segundo tempo, é pesado pra ele. Então o que o Victor tá imaginando? Seria novidade, ele não fez isso ainda. Não... Não é dos jogos que a gente assistiu, você não encontra isso. Esse homem no meio de campo, pelo lado... Ali é o Gustavo, era a Mantuan, foi embora. Aí o Edson, o Edson. O Edson tem facilidade de vir pra dentro. Por dentro, você sempre encontra ali Felipe Luiz. Não sei se isso move a escolha do português. Praticamente não se justificaria uma mudança. Agora, tecnicamente, olhando pro que foi o primeiro jogo, eu achei que o Edson não foi bem. Não foi bem. Então, ele poderia, já que... Mas sem a bola foi bem. Você tem razão, existe sempre uma dúvida por ali, e ele poderia até... Se ele achar que vai ser acuado novamente, talvez ele vá. Eu prefiro o Gustavo, então, porque pelo menos eu tenho a saída e um foguetinho. Ainda mais, porque talvez o foguetinho seja mais necessário no Maracanã, vai depender um pouco da postura do foguetinho. O Flamengo vai pra cima, eu tenho certeza. O Cebolinha. O Cebolinha é o reserva do Flamengo que deve estar pronto pra entrar, pra fazer a... a fumaça. Não como titular. Não como titular. Não como titular, não. Mas ele... Eu acho que é o mesmo caso do Corinthians, né? Em caso de necessidade, certamente, tá empatando, tá indo pros pênaltis, o Cebolinha é o cara que pode fazer a diferença. O Vidal não tem hoje a pegada do João Gomes. O João Gomes é o jogador de mil campo, que é uma pegada. só que o Vidal, certamente o Paulo Andrade vai lembrar, fez uma partidaça recente, vitória da Inter contra o Liverpool no Anfio. Foi uma das últimas partidas exuberantes do Vidal, foi outro dia, né? Então, ele teve esse drama pessoal, a morte do pai, e mesmo assim, ele continuou ligado ao Flamengo, viajou pra São Paulo. Então, acho que vai ser um jogo muito especial pra ele. Um cara que, durante boa parte da carreira, demonstrou amor, o carinho ao Flamengo, vontade de jogar pelo clube, ele vai ter um Maracanã lotado, uma final importante. Um jogo especial pra ele também. Um jogo especial pela questão pessoal. Então, eu acho assim, é um cara que, eu falei, embora seja mais pro final da carreira, fez um jogo grande contra um Liverpool fora de casa e foi monstruoso. A atuação dele foi soberba. Eu acho que ele vai ter muitos argumentos pra fazer uma grande partida, pra ser um grande substituto. Eu acho que o Corinthians, mais uma vez, não vai ter vida fácil com o Adson, ou com o Ramiro, que poderia, talvez, fechar. Eu acho que o Corinthians, de certa forma, joga pelo empate. Há muita confiança corintiana de que, com o empate, indo pros pênaltis, Cássio, em tese, psicologicamente, chegaria em vantagem o Corinthians pra decisão. O Flamengo favorita em casa, tendo que definir penalidades máximas. Mas, o Flamengo tem muito mais condições de ganhar o jogo nos 90 minutos do que o Corinthians. É, e resta saber, é uma outra pergunta que me veio agora e que a gente ainda não fez. Qual o tamanho do impacto da decisão da Copa do Brasil pro Flamengo jogar 10 dias depois uma decisão de Libertadores? Aproveitando as férias do Birner, eu também acho, o Birner ainda não falou sobre isso. Não falei, não falei. Então fala, Birner. Eu acho que é enorme. Assim como o Paulo acha. Eu acho que é enorme, porque, primeiro que o jogo da temporada pro Flamengo será a final. Acho que até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e perder a final da Libertadores a temporada não termina legal. Se perder a final da Copa do Brasil é um tudo ou nada. Um tudo ou nada. O campeão da Libertadores, temporada histórica de maneira positiva, perdeu a Libertadores e perdeu a final da Copa do Brasil, principalmente depois de ter feito uma escolha no Campeonato Brasileiro de tratar como se fosse terceiro plano a partir do momento em que o Palmeiras abriu uma diferença, vai ser tratado tudo como se tivesse errado. Erraram no planejamento, erraram nisso, erraram naquilo. Os elogios do rival que tem 500 acertos e que arrumou o time no meio do caminho vão acabar e vão lembrar do Paulo Souza e vai virar tudo uma enorme tragédia se o Flamengo perder em todas as decisões. Perder a primeira, digamos que perdendo a Libertadores termina bem mal a temporada. A Libertadores é muito grande, o Flamengo tem bem mais time do Atlético Paranaense, aí também tem o peso da camisa, tem um monte de circunstâncias, e o investimento, tão... E o Dorival, ele... Pro Dorival também. Acertadamente, eu entendo que ele se protege, porque não dá pra jogar os três, bota o time titular todo dia nas três competições e no final vai estourar. O que ele faz? Qual é a responsabilidade dele naquela época que o Flamengo estava usando o time misto e ganhava? Em ganhar o brasileiro sendo que a distância era enorme. Pequena. A cobrança, você tem que ganhar o brasileiro. Pequena. Só que ele está em duas finais, essa responsabilidade das finais é gigante. Então, tudo que vai acontecer na vida dele a partir de agora será medido pela final, quarta-feira, e pela final da Libertadores. Ele pode sair como um treinador de uma lista pra treinar a seleção brasileira no final do ano e pode sair um cara descartado pelo futebol brasileiro. Ele está em duas finais. Então, o que ele fez? Foco nas duas finais, total, pra tentar ganhar as duas, e isso ele demonstrou nitidamente que aquele outro não ia gastar energia num campeonato que ele estava a quilômetros de distância. Mas naquele que ele pode ganhar em dois títulos? Então, mas por concordar com os companheiros, eu discordo dos companheiros. O que é isso? Vou explicar, vou explicar. Explico o porquê. Vou explicar o porquê. Você anda vendo muitos debates. Eu até faria um comercial agora pra dar um sustento. Eu tenho mais estômago pra isso. Bom, eu concordo que no fim das contas, como disse o Birner, o Birner falou, eu acho até que se ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores, a temporada não vai ser vista. A Libertadores redime tudo. Então pronto, a Libertadores redime tudo e perder a Libertadores também estraga tudo. coloca o carimbo. Então, eu não consigo dizer que o peso da Copa do Brasil é gigante pro Flamengo. Não é. Ah, mas aumenta. Eu estou pensando na Libertadores. Eu estou pensando no pré-jogo. No pré-jogo. O peso pra final da Libertadores. Um mês e dias depois da final da Libertadores. Dez dias pesadíssimos. O clima ele acaba ficando pior durante esses dez dias. Só que eu acho que assim, no fim das contas, o peso da conquista ou não da Copa do Brasil pode ter um peso justamente pra te levar a um ambiente positivo ou negativo nesses dez dias. Mas de resto, não é a Copa do Brasil que vai determinar sucesso ou fracasso do Flamengo na temporada. Eu acho que só a Copa do Brasil para o Flamengo, isso vale só pro Flamengo, talvez, porque é disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, com maior número de jogadores com capacidade de decisão. Só a Copa do Brasil é pouco para o Flamengo. e por outro lado, se perder a Copa do Brasil mais ganhar a Libertadores, o título mais importante do continente, está tudo resolvido. Então, eu não consigo ver a conquista ou não da Copa do Brasil como determinante para avaliação do que foi o Flamengo. O que vai determinar se a temporada foi positiva ou negativa é a final da Libertadores. Mas, em relação a esse clima que é levado até a decisão, aí eu estou de acordo com vocês. O senhor enrolou na semântica, Paulo Andrade me perguntou qual é o peso da decisão da Copa do Brasil para a decisão da Libertadores em 10 dias. Então, tudo bem, a pergunta foi essa, só para lembrar. Rapidinho, o Jean foi buscar já uma vertente da pergunta, veja só. Ele está vendo muito debate e está levando a discussão para o outro lado. É isso, é isso. O Corinthians é um peso enorme. Vale a temporada. Significa muito, né? Vale a temporada. O Corinthians é o jogo do ano agora. Esse jogo é o jogo do ano. O Atlético Paranense é o jogo do clube, é o maior jogo da história do Atlético Paranense. Então, você vê, Flamengo e Corinthians agora, para o Flamengo não é o jogo do ano. O jogo do ano é a final da Libertadores. Exato. E por mais que seja extremamente importante para o Flamengo e a final da Libertadores, não é o maior jogo da história, por enquanto, do Flamengo. O Flamengo já foi campeão no mundo, né? Então, eu acho que o foco do Flamengo é algo a ser trabalhado. Porque o Corinthians está com uma fome absurda, compreensivelmente. O Corinthians não ganhou nenhum título nessa década. O Flamengo vem numa época recente mais vitoriosa. Para o Corinthians o título da Copa do Brasil é mais importante nesse momento do que é para o Flamengo. Mas, me parece que o Flamengo está conseguindo dosar bem as coisas. Trouxe jogadores que não iam atuar, a casa do Rodrigo Caio, por exemplo. O esforço do Vidal mesmo com o drama familiar vir para São Paulo. A questão dos ingressos, a majoração dos preços. Me parece que o Flamengo está quase que tratando a final da Copa do Brasil como uma final de Libertadores. Nós vamos a um intervalo. Voltaremos. Então, esse aí é mais um react efeitivado para vocês. Espero que vocês tenham curtido o react. Outro ponto aqui que eles falaram, o Rodrigo Bueno falou agora, que o Corinthians está com fome, se ele é o quê. Só fome não ganha título. O cara pode ter a vontade de pôr para conquistar o título. se você chegar no jogo não apresentar um excelente futebol e não aproveitar as chances que acabou criando durante o jogo, não ganha título. A gente sabe que o time do Corinthians é inferior ao time do Flamengo, só que mesmo com o time inferior tem chance de ser campeão. Óbvio, né? É só o Corinthians fazer o quê? As chances que criar, fazer. Não desperdiçar as chances criadas. Simples assim, né? Sem criar alguma chance também. Porque a única chance que o Corinthians criou no jogo de ida foi uma chance que o Flamengo deu para ele. Foi aquela chance efetivamente do Léo Pereira que ele acabou falhando. Então a única chance que o Corinthians criou foi uma chance que o Flamengo cedeu para o Corinthians. Nada além da minha visão. O Vitor Vini no começo do programa foi bastante feliz na análise. Falando sobre essa parte de essa treta aí já entre Flamengo e Corinthians fora de campo, né? O Corinthians só pensa em arbitragem, sei lá o quê. Está tentando esconder o jogo, né? O Corinthians fez um péssimo jogo jogando em casa. Entendeu? Óbvio que a torcida não ficou satisfeita. Uma parte sim não perdeu empatou 0 a 0 poder jogar com uma bola no Baracanã. E outra outra parte da torcida eu acho que o Flamengo ficou satisfeita porque queria pelo menos uma vantagem de 1 a 0, né? Sabe que jogando o Baracanã quando o Flamengo é de fio. Ainda mais pelo momento que o Flamengo deu. Pela qualidade dos jogadores que o Flamengo tem. Mas o Corinthians já chega a passar do limite. está transformando esse danço do pênalti. Como se fosse um pênalti escandaloso que não foi marcada no futebol protetivo. Foi isso. Na opinião de todo mundo a casa 10 pessoas 8 não vão marcar o pênalti. O pênalti não está preocupando nisso. Acaba nem se preocupando com a final. É óbvio que o Corinthians está dando muita importância para a questão de arbitragem e não para o jogo. O Corinthians raramente fala sobre o jogo. O Duílio raramente fala sobre o jogo. Só fala sobre arbitragem. o Neto quase não fala sobre o jogo. Então o Corinthians está deixando de se importar com o jogo e se importar com a arbitragem do próximo jogo. Fala que o Corinthians pode ser garfado no Maracanã no Flamengo no Parmênico essas coisas. É aquelas coisas do Corinthians. Não todos os corinthianos mas alguns corinthianos acabam dizendo. Alguns corinthianos sabem que o meu pênalti mas tudo bem. E essa é essa aí. Já falei tudo já que eu tive o que falar. Mas é isso aí. Nação junta aí. É nóis aí. A final está se aproximando Copa do Brasil e Libertadores principalmente da Libertadores que é o mais importante do Flamengo esses últimos 3 anos. E a final da Libertadores também foi importante mas o Flamengo não conquistou. Então o Flamengo tem uma nova chance de conquistar Libertadores depois de 3 anos. Depois de 2019. Então na minha visão a final de dia 29 é a final mais importante 3 anos porque ela acabou não conquistando. então fica meio complicado. Mas é isso aí nação. Tamo junto aí. É um abraço a todo mundo aí. Tamo junto. Ora acho que eu tô meio repetitivo aí mas tô tranquilo. Um abraço a todo mundo aí que eu estou indo lá mas ó não se esqueça de deixar o like e inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. Tamo junto nação. É isso aí. abraço a todo mundo. Vamos comparar que vai ser nosso da Copa do Brasil e da Libertadores. Tamo junto. Saudações. Valeu. E o... Valeu. Tamo junto.